Boa tarde. Está começando a primeira edição do OCP Fatos desta sexta-feira, dia 8 de julho de 2022, com os principais fatos nesta manhã e também início de tarde, como, por exemplo, renovação da Carteira Nacional de Habilitação para Profissionais terá que ser feita com exame toxicológico. Polícia Federal realiza três operações simultâneas contra o garimpo ilegal. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina devolve à Polícia Militar Ambiental o poder de multar e embargar obras. Polícia Civil prende mulher com 20 quilos de maconha. Bandidos voltaram a assaltar a mesma loja de perfumes em Jaraguatu. Mas, dessa vez, foram presos. Fiquem conosco à edição do OCP Fatos desta sexta-feira. A primeira do dia já está no ar. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a regra do Código de Trânsito Brasileiro que exige a comprovação de exame toxicológico negativo para obtenção e renovação de Carteira Nacional de Habilitação nas categorias C, D e E. O julgamento foi realizado ontem pela primeira turma da sessão do Tribunal de Justiça. O acórdão da decisão foi publicado já também. Os ministros atenderam um recurso apresentado pela União em defesa do Código de Trânsito Brasileiro e derrubaram decisões da Justiça Federal que suspendiam a exigência do exame negativo. Pelo texto do acórdão do julgamento, ficou definido que A obrigatoriedade de apresentação de resultado negativo no exame toxicológico de larga detecção está vinculada às categorias de habilitação e não a parâmetros associados à atividade profissional do condutor. O entendimento deverá ser aplicado em outros casos semelhantes que estão em tramitação no judiciário. Falando em ações, a Polícia Federal deflagrou ontem três operações simultâneas de combate ao comércio e à extração ilegal de ouro no Brasil. Nas operações Ganância, Golden Grid e Comando, a Polícia Federal cumpriu 82 mandatos de busca e apreensão e cinco de prisão. A Operação Ganância envolveu empresas da área de saúde que movimentaram cerca de 16 bilhões em contas bancárias cujas transferências estariam ligadas a recursos obtidos com garimpo ilegal. Vejam como misturam as coisas. A Operação Golden Green apura atuação de organização criminosa no comércio ilegal de ouro no Pará. Entre os bens que foram alvos de busca estão cinco aviões, um helicóptero, além do bloqueio de um bilhão nas contas bancárias de uma mineradora investigada. A Operação Comando investiga uma organização que transportava ouro ilegal e drogas do Pará para São Paulo. De acordo com a Polícia Federal, os acusados respondem por crimes ambientais, receptação, parificada, obviamente, usurpação de bem mineral da União, falsidade ideológica, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Aqui em Santa Catarina, uma decisão do Tribunal de Justiça devolveu à Polícia Ambiental o poder de multar infratores e embargar obras. Essa possibilidade havia sido retirada por causa das mudanças no novo Código Estadual do Meio Ambiente sancionado em janeiro. A questão gerou polêmica e foi levada ao Poder Judiciário pelo Ministério Público de Santa Catarina. O novo Código Estadual do Meio Ambiente foi aprovado pela Assembleia Legislativa em dezembro de 2021 e sancionado pelo Governo do Estado em janeiro. Na decisão, a relatora, a desembargadora Cíntia Schaeffer, colocou no voto que essa mudança no Código Estadual do Meio Ambiente relacionada à Polícia Militar Ambiental poderia afetar o direito do catarinense a um meio ambiente equilibrado, já que a medida afeta a fiscalização ambiental. Os demais desembargadores seguiram o voto à relatora e esse dispositivo novo Código Estadual do Meio Ambiente foi derrubado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Porém, mesmo antes dessa decisão, a Polícia Ambiental já continuava emitindo multas e embargos nos últimos meses em um entendimento interno de que o Código Ambiental não poderia se sobrepor à Constituição Estadual que diz que é função da corporação fazer esse tipo de fiscalização e que a Polícia Militar Ambiental tem poder de polícia. Dessa forma, poderia emitir multas e embargos. Ontem, falando em polícia, a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da DIC de Maravilha e de Policiais Civis de Operação Horus, prenderam, é o nome da operação, uma mulher que realizava o transporte de 20 quilos de maconha. A prisão ocorreu quando policiais civis da Operação Horus abordaram um ônibus que fazia o itinerário de Foz do Iguaçu a Porto Alegre. Foram usados cães de detecção no bagageiro e no interior do ônibus. No bagageiro, o cão apontou uma bagagem contendo 25 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 20 quilos. A passageira, proprietária da mala, admitiu a posse e disse que ganharia dinheiro para levar a droga até Porto Alegre. A mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo encaminhada à unidade prisional avançada de Maravilha. A gente poderia dizer, né? Que maravilha. Aqui em Jaraguá do Sul, de novo, bandidos assaltaram uma loja de perfumes importados do Lebrú, no centro da cidade, há aproximadamente um mês e nessa madrugada voltaram a agir. O mesmo modus operandi já utilizado em outros locais. Quebram o vidro, adentram o estabelecimento e levam o que conseguem. Foi assim numa loja de telefone, de celulares aqui também, numa outra loja de vestuário e agora de novo na Lebrú. Só que dessa vez, eles quebraram uma cara. Vejam só as fotos do local, como é que ficaram. A proprietária do estabelecimento, a Patrícia Vainis, publicou um vídeo nas redes sociais. Veja. Oi, gente. Mais uma vez, por incrível que pareça, né? Aqui, ó, novamente a loja arrombada. Mais uma vez, as mesmas criaturas que vieram exatamente um mês atrás, vieram assaltar a loja de novo. A sensação de impotência, a sensação, né, de... Não dá pra explicar. Eu ainda tô em estado de choque. A polícia tá aqui também. Só que, graças a Deus, dessa vez, a polícia conseguiu pegar os bandidos. Tá? Então, digamos que dessa vez o nosso prejuízo não vai ser tão grande, né? Porque a polícia conseguiu... A mercadoria tá com o pessoal... Tá com os bandidos lá ainda, né? Então... Ai, gente, olha... Parece que eu tô vivendo um pesadelo. Sério, não dá pra acreditar que em um mês... Pra mim foi uma tragédia o que aconteceu mês passado, né? E agora, novamente, tudo aí, ó. Tudo quebrado. Tudo... Dessa vez foram um pouco ainda piores, né? Quebraram os móveis da loja também, aqui. Ó. Quebraram também os móveis. E aí, vamos lá. Trabalhar mais do que... Do que eu imaginei. Eu só peço pra vocês orações, assim, pra que... A gente consiga ter força, assim, pra... Pra dar a volta por cima de novo, sabe? Sendo que ainda a gente tá... Se recuperando de tudo que aconteceu. Então, é isso. Por enquanto, estas foram as informações. Nós voltaremos logo mais às 18h45... Com uma nova edição... Trazendo aí, inclusive, uma atualização... Desse homicídio ocorrido no Japão... Onde o primeiro-ministro japonês Shinjo Abe... Foi assassinado... Enquanto fazia a campanha eleitoral. Voltaremos às 18h45... E, claro, esperamos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho... Legenda Adriana Zanotto